A paz, Senhor, ô povo de Deus! Agora vocês estão entrando aqui no Instagram, porque no Facebook a gente pregou, né? Até suei, tudo suado aqui. E aqui eu vim pra conversar com vocês. Conversar um pouco, né? Como é que vocês estão? Estão bem? Tá todo mundo bem? Fico feliz. Eu tava no Face agora, falando sobre Jesus ir ao encontro. Eu acredito muito nessa palavra, de que Jesus vai ao encontro da gente quando a gente não está vendo, quando a gente não está percebendo. Eu tava esses dias, aqui minha mãe... Olha, mãe, dá um tchauzinho. Filipe papando, porque Filipe não gosta de parar de filar boia, não. Eu tava em Goiás. Eu não sei se vocês viram, eu postei um vídeo e tal, num lugar muito grande, na Uma Dego. Deus me levou até aquele lugar. E depois que eu fui na Uma Dego, na Arena, eu voltei num lugar onde eu tinha ido... Cadê? O Vinícius tá aqui, eu até contei esse testemunho lá. Eu voltei no mesmo lugar onde eu tinha ido há quatro anos... Três a quatro anos atrás. E há três a quatro anos atrás, a Cambly não tinha escrito Fica Tranquilo, a Cambly era só a Cambly do interior, ninguém conhecia, falava-se pouco. Mas eu tinha um trio, acho que nem todo mundo sabe. Eu cantava num trio, eu e mais duas meninas. E a gente cantava hinos, era covers. Mas a gente cantava e tal. Então, eu tava começando a fazer algumas coisas, levar o nosso nome e tal. Aí, um rapaz de Goiás, chamado Gidal, ele ligou pra menina que fazia a nossa agenda. E assim, aí quando ele ligou, ela falou bem assim, que ele ligou e ela bem assim... Aí ele ligou falando assim, tem agenda pro trio KDK, eu tô querendo trazê-las aqui em Goiás. Eu vi um vídeo dessas meninas cantando, Deus falou muito comigo. Aí ela, pra não sair por baixo, ela falou bem assim, peraí que eu vou ver se tem agenda. E a agenda vazia, não tinha uma agenda. E ela demorou um minutinho pra responder, ah, eu acho que tem uma data aqui livre. Na verdade, era o ano inteiro que eu tava livre. Aí ela disse, tem uma data livre sim. Aí eu falei assim, ah, então marca pra mim que eu quero trazê-las aqui, eu quero trazê-las. E aí a gente foi, primeira vez que eu voei de avião, mas só que quando eu fui pra ir, eu tava aqui em casa, né, fazendo as malas. E quando eu tava fazendo as malas, a mamãe tava chorando, né, mãe? É verdade ou é mentira, mãe? É verdade. Mamãe chorando, fazendo as malas. Eu, mãe, por que você tá chorando? Ela me disse, não é porque não tem roupa pra eu botar aqui dentro, você vai cantar no congresso. Você não se importa com nada. Você não veio pra roupa, não veio pra calçada, não vou falar. Mas ela precisa ser feio na igreja, você tá comendo. Ela tá comendo. E ela, você não liga pra nada, vai fazer feio lá, vai chegar lá e vai cantar toda feia. Você não tem uma roupa pra vestir direito. E ela muito aflita, que aí ela tava fazendo a minha mala e cheia de aflição. Aí eu falei o que pra você, mãe? Deus vai pro ver no pé. Tudo? Não tô nem aí pra roupa. Eu vou de rasteira se tiver que ir, minha filha. Eu falei assim pra você, mãe. Falei, mãe, eu já tô me enxergando daqui a um tempo. Quando eu olhar pro meu cara da roupa, meu cara da roupa tá tão lotado, que você vai ter dificuldade de escolher roupa. Eu falei ou não falei? Eu falei, que fé. Exatamente. Ela, que fé. Eu falei assim, eu tenho uma fé, minha filha. Aí eu peguei a única rasteirinha que eu tinha e fui lavar. O tanque era aqui fora. Aí eu fui lavar, né? E tava lavando lá a única rasteirinha que tinha. E quando eu tava lavando, minha mãe preocupa a derra. Porque o congresso gigante e eu sem roupa nenhuma. Enquanto eu tava lavando, chega um rapaz, né? Tocando Amado Batista em alto volume, alto e bom som. Na Hilux, buzina. Isso era meia, onze horas, né, mãe? Não, mas foi ótimo. Umas onze horas. E ele chega buzinando, tocando Amado Batista em alto som. Isso de noite. Aí ele chegou, eu fui lá atender quando eu vejo meu tio, Demilson. Aí eu cheguei lá perto dele, ele, álcool puro. Ele tava se escorando em mim pra não cair. Ele, não, eu vim aqui que eu tava em casa. Aí eu soube que você vai viajar pra cantar. Eu vim aqui pra dar um dinheiro pra você. Eu vou te dar quatrocentos reais. Aí ele pegou o dinheiro, aí ele pegou, contou. Não, vou te dar quatrocentos não, vou te dar quinhentos. Aí ele pegou, me deu quinhentos reais. Mamãe ficou tão feliz que ligou pra amiga dela que vendia roupa. Como aqui é interior e é tudo muito próximo. Aí mamãe, vem cá fulano que tá sem roupa. Eu consegui um dinheiro às pressas aqui, vem cá. Aí a menina veio, mamãe comprou a roupa, foi toda feliz. Eu fui toda feliz pra Goiás. Quando eu chego em Goiás, a gente... Você não usou a roupa e não usou o sapato. Eu não usei a roupa? Não, não usou a roupa e não usou o sapato. Usou a velha, que é rasteira. Ah, verdade. Ela ficou pra morrer. Porque quando eu cheguei, eu fui direto do aeroporto pra igreja. Tava tão empolgada, gente, tão feliz, né? E aí eu cheguei e falei, você quer saber? Vamos direto pra igreja. Não vou pra hotel descansar nada. Vamos cantar as meninas. Aí as meninas foram cantar e eu com uma blusa aqui de branca... Ah, tá comendo. Eu com uma blusa aqui de branca tava preta. E mamãe, você tá doida de fazer um negócio desse? E a gente foi, cantou. Até o William Nascimento tava lá, cantou com a gente. E foi uma bênção tremenda. E eu tava falando sobre sonhos lá na live hoje. Que Deus ressuscita, que Deus vai a nosso encontro quando a gente não vê. Eu sempre acreditei em sorriso providenciado. Eu sempre acreditei que Deus trabalha num tempo favorável. Que por mais que hoje esteja complicado, Deus já está nos enxergando lá na frente. Eu acredito. Eu, Kemeli, sempre acreditei muito em milagre. Eu sempre acreditei muito que Deus... Deus, por exemplo, agora, eu acredito. E é isso aqui. Hoje, na data de hoje, às 22 horas e 43 minutos, Deus tá lá no céu me enxergando em 2019. Me enxergando, né, mãe? Deus não tá fazendo isso, mãe? Fazendo o quê? Hoje, eu acredito muito nisso. Que hoje, Deus tá lá... Deus lá no céu também... Hoje são 22 horas e 44 minutos. Hoje, nesse mesmo horário, Deus tá lá no céu me enxergando em 2019. Você acredita nisso? Casado com meus netinhos. Casado, os barrigudinhos tudo correndo aqui, né, mãe? Não, eu não sei. Não, vai ficar com você. Você sabe disso. Eu acredito muito. Eu acredito que Deus já nos enxerga em um tempo melhor do que o tempo presente. E assim, quando Deus me disse, eu estou providenciando um sorriso, eu sempre acredito em providência. Não foi só no ano de 2017, quando eu escrevi, fica tranquilo. Não, eu acredito em providência há 4 anos, 5 anos atrás, eu sempre acreditei em providência. A gente sempre viveu muito milagre. Hoje, mamãe tá com a cozinha nova. Vou mostrar pra você as panelas que eu comprei pra ela, porque ela tá apaixonada. Eu comprei no Goiás, ó. E ela fica toda besta, né, mãe? Fica toda feliz. Que Jesus faz isso. Quem me acompanha desde sempre sabe a cozinha que eu cantava. A mesa a gente não vai trocar, não, porque é recordação. Mas a cozinha a gente tá mudando. Isso são coisas que Deus faz, gente. Deus faz isso. Deus muda o quadro, Deus muda o rumo. Lá naquela live, eu fazia live dentro do meu quarto, um quartinho pequeno, uma salinha diferente. E hoje, Deus tá fazendo essas coisas acontecerem na minha vida. Pra quê? Pra provar que Ele nos enxerga num tempo melhor. E assim, eu imagino que quando aquela viúva de Nain estava indo sepultar aquela criança, aquele menino, Jesus já vinha ao encontro dela. Ela não sabia. A mulher não tinha noção que Jesus estava indo ao encontro dela. Eu acho que em alguns momentos, ela até pedia, Deus faça alguma coisa, acreditava em Deus. Mas, não via, mas não tava apalpando. Então assim, eu acredito que existem momentos na nossa vida que a gente precisa acreditar. Porque se a gente não acreditar, a gente morre. Se a gente não acreditar, a gente enlouquece. Se a gente não acreditar, a gente faz uma doideira. É, a palavra diz. Sem fé é impossível acreditar a Deus. Então assim, e a fé sem obras. Às vezes a gente tem fé, mas não faz nada. Sim, eu não tinha que... Minha avó vivia me ligando a mãe de semana em semana. Que eu gasto muito claro. E hoje, assim, eu fico tão feliz. Tem uma moça, acho que é luma, tem espada dos cachos, que manda sempre muita coisa, roupa. E assim, eu fico muito... Até minha mãe. E assim, isso são coisas... Doamos também. Doamos também. Isso são coisas que Deus faz por nós. Deus nos enxerga no tempo melhor. Então assim, aquela mulher não estava vendo. Mas, Deus já sabia que Jesus ia encontrar aquela mulher, ressuscitar aquele menino, e o milagre ia acontecer. E por que Jesus olha pra ela e diz, não chore. Porque às vezes a gente precisa parar de chorar por certas coisas. A gente precisa sorrir, já enxergando o milagre. A gente precisa enxergar o milagre sem ver. E isso é complicado. E Deus diz, enxuga o rosto, enxuga os olhos, não chora não. Porque se você ficar chorando, você não vai ver o teu milagre. Se você ficar chorando, você vai ficar tão concentrado em chorar, tão concentrado em sofrer, tão concentrado em se lastimar, que não vai conseguir ver o que Deus vai fazer. Então assim, às vezes a gente precisa parar de chorar. Às vezes a gente precisa parar de dramatizar as coisas. Às vezes a gente precisa parar de fazer isso. Às vezes eu conto meu testemunho, e o povo fala, que isso é muito dramática. Isso é muito... Não, não é isso. É porque eu quero te incentivar a não perder o sonho, não perder a fé, não perder a esperança, a expectativa da manhã. E aquela mulher não perdeu a esperança, senão perdeu a expectativa. Ela estava indo. Não tem vergonha a Cristo, né? Também. Às vezes a gente passou por grandes provas, foram muitas lutas, foram muitas... Tem que falar, senão eu não vou escutar, escutar. Eu não estou feiosa. Não está nada. E passando por grandes provas, grandes lutas, às vezes não tinha o necessário, eu queria comer alguma coisa diferente, falava, ah, vamos lá para a carne de filipo. Lá hoje tem frango. Fazia isso mesmo, ia para a carne de filipo. Lá tem frango, hoje lá tem carne, e hoje nós vamos comer carne, hoje lá na casa de filipo, ou na casa da Ruth, na casa da Sandra, na casa da avó. Na casa de alguém. Da avó. Sim, muito. Mas eu nunca cheguei na casa de ninguém envergonhando o nome de Cristo. Não. Eu estou passando por isso, porque Jesus, eu não vou falar, porque eles vão falar do Senhor. É. Ah, meu Senhor, vocês não são crentes? Né? Então eu não vou contar nada para ninguém do que eu estou passando. E meu pai, não é dificuldade. Eu não vou envergonhar Jesus. Meu pai hoje é formado em engenharia civil. Mas ele se formou... Passamos muita prova. Esse tempo agora, ele fez faculdade um pouco mais tarde e tal. A gente passou muita aprovação. E aqui no estado do Espírito Santo teve uma crise, por conta da Samarco, que parou. Então assim, quando ele se formou, a cidade está em crise. Então assim, a gente passando, mesmo ele sendo formado, mesmo ele tendo bacharel, construção civil, isso não adiantou de nada. Ele ficou desempregado quatro anos. Engenheiro civil. Engenheiro civil. E assim, parado. O que a gente conseguia era com as músicas, né mãe? Que eu vendia as músicas. Deus começou a entrar com providência nessa área. E hoje, quando eu vejo o que Deus tem feito na minha história, quando eu vejo o que Deus fez por mim, eu consigo enxergar assim que Deus, como a gente não pode se limitar, quando Deus me diz, não se limite apenas ao teu sofrimento. A gente não pode se limitar ao hoje ou ao agora, né? Tá pelado, né? Ele diz, ei, me leva com o meu pincel, me leva pra tomar uma saída. Sim, tia Sandra. Eu adorava ligar pra tia Sandra. Todo domingo. Que ela vinha, pagava pra todo mundo. E hoje a gente pode levar outras pessoas. Ó, vamos com a gente. O que você sentiu na pele. O que é. E assim, isso é muito lindo. A gente tá contando apenas uma experiência, assim. Lembra daquela vez do pão? Como é que é? Ah, tá. É uma experiência pra contar isso aqui. Isso deve ter um ano e meio, dois anos, né? E eu falei, Deus, minhas irmãs têm condição, mas eu não vou falar, ela não serve o senhor. Eu não posso chegar lá na casa dela e falar que aqui não tem pão com meus filhos, não tem biscoito. Eu tô enjoada de ir na casa das pessoas pra elas tomarem café lá, né? O senhor vai entrar com providência. E aí eu, e a minha filha, os filhos chegou por perto, me dá pão, mãe, me dá pão, me dá pão. Era tarde, né? É, era tarde, eu lavando a vasilha e guardando. E aquilo me deu um desespero de alma. Eu falei, Deus, providencia pão pra essa criança porque ela quer. O senhor pode fazer alguma coisa que o senhor faz. Quando eu fechei a boca e o carro buzinou. O mesmo carro. É, mesmo tio. Vem cá, correndo, 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 porque eu faço dieta. Eu vivo de dieta porque ela é bem mais cheia que eu. A irmã da minha mãe. A minha irmã. Eu faço dieta e fui lá na padaria agora, eu comprei 10 pães. Eu não sei pra que eu comprei esses pães. Então, fica com 6 pães aí. Nós somos em 6. Aí Deus fez. O senhor é lindo demais. E ela chorando e a gente nem entendendo o que ela tava chorando. Até porque minha irmã tinha acabado de pedir pão e ela disse, eu providencia. E minha tia, acho que tava fazendo dieta, eu comprei um monte de pão que vim cá te dar. E assim, é isso que Deus faz. Deus é Deus. A gente nunca contou lá, a gente não pode mudar, questionar, falar por que tudo. Faz, né? Faz esse monte de limão e uma... Limonada. Uma limonada. E assim, é história realmente. Vai na casa do vizinho, vai na casa do molequeiro. Mas não vai na casa de um dia, todos os dias, não. Vai na casa. É, faz um rodízio. Era isso que eu disse. E hoje, quando eu vejo o que Deus tem feito, eu vejo que Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que... Isso pra Deus não é nada. Quando Deus me diz, pare pra pensar, pare pra pensar. Se Deus, Deus ser o único filho, pra morrer numa cruz no nosso lugar, não é um pão que Ele não vai prover, querido. Não é uma porta de emprego, não é um namorado, não é um marido, não é alguém que te ame, não é alguém que te respeite, não é uma faculdade, uma porta aberta, não é nada, não é um carro, né? Ele vai fazer. O cara que veio cortar a luz, lembra? O quê? Três talões sem pagar. Você não lembra? Não. Três talões sem pagar. Aí o homem chegou pra cortar, meu semblante decaiu, né? Eu falei, Jesus, sem água a gente não pode ficar. Eu falei, não vou pagar a água, a luz vai ficar, a gente dorme cedo, tá vendo? Como eu sempre levei tudo na esportiva. Cedo. Eu falei, nós vamos dormir cedo, se cortar a luz, nós vamos dormir todo mundo cedo, quem não vê essa tripulação chegar. É. Aí o cara cortou. Ó, dona, já cortei lá. E eu fiquei triste, eu só machi a cabeça, falei, Jesus, faz alguma coisa. Aí o homem voltou, eu falei, eu posso usar seu banheiro, moça? Eu falei, pode. Aí levei ele, trouxe ele pra dentro de casa e levei ele pro banheiro, porque a Kimi tinha me vendido uma música que dava pra pagar dois talões e tinha três. E ela já estava lá na cidade pagando esses dois, lembra? Sim. Aí eu liguei pra ela desesperada, eu falei, só que ele já cortou e agora eu vou ter que pagar a multa e os três. Aí aquele homem deu dor de barriga e quis minha casa, quis entrar lá no banheiro. Quando ele tá saindo, eu falei assim, moça, eu preciso falar com o senhor, contei a situação pra ele. Minha filha foi lá, se o senhor cortar e não ligar, olha o meu desespero. Eu vou, eu vou ficar sem, eu não vou ter pra pagar os três talões, não sei quando eu vou ter, mas pra dois eu tenho, ela tá lá pagando. Aí ele coçou a cabeça, coçou a cabeça. Aí o meu colega dele, liga a luz aí dessa menina. Nunca mais eu tô dizendo. Então assim, são coisas que Deus partiu. A gente pagou, talão, era Deus, era o que tinha e começou a vender composição. Hoje Deus fez um trabalhar muito grande na nossa vida. Deus tem feito coisas extraordinárias porque ele é Deus. E Deus, quando ele quer fazer, ele faz. A gente não pode, é murmurar, é questionar, por quê, pra quê, é receber a oportunidade de ficar contando pra um, pra outro. Deu a oportunidade pra cantar, vai cantar. Deu a oportunidade pra pregar, vai pregar. Vai pra visitar, vai visitar. ninguém precisa saber do seu sofrimento a não ser o Senhor. Contar pro Senhor. Sim. Todas as coisas que eu falei, Jesus faça alguma coisa. Ele fez. Porque é igual proverbe, não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Porque eu pobre, eu vou envergonhar o teu nome. Eu não tô aqui pra envergonhar o teu nome. Quando Moisés se preocupou, eu me lembrei dessa passagem, porque Moisés, ele se preocupou com a reputação de Deus. Ele falou, meu Senhor, mas se o Senhor destruir esse povo, o que o povo vai pensar? O Senhor levou eles pro deserto e não deu conta. Então, a preocupação de Moisés era com o nome de Deus. E Deus sabia que eu tinha muita preocupação em as pessoas me apontar e falar do Deus que eu servia, do Deus que eu pregava. Então, Deus começou a operar em minha vida e vinha sim as lutas, vinha as tribulações. Assim como o vencedor, opa, opa, tá bom. Mas eu nunca me deixei abater. O médico falou aqui, ele tem câncer. Falei, ah, isso aí, ela vai lá no hospital do câncer e vai cantar com um monte de cancerosos lá, Jesus vai curar alguma coisa e Jesus tem pra fazer. Jesus não ia fazer isso de gás. Isso. Então, é assim que a gente leva a vida nessa passagem. É entender que algum propósito Deus tem. Porque Deus, ele não faz a gente enfrentar alguma coisa só pra ver a gente chorar, só pra ver a gente sofrer. Deus não sente prazer o sofrimento da gente. Não. Ele sente o prazer e vê a gente vencer, avançar, evoluir. Pra encerrar, que minha bateria tá acabando. com gemidos que palavras não podem explicar. Tu não exaltar, Eu, 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 Jesus, eu te confesso, eu não sei bem, sem sentir Tua presença, Deus Teu, sou eterno dependente, ser humano tão calente, estou de novo aqui e eu quero Seu poder. Ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenho que esperar Eu te servirei porque comigo estarás Sober contigo é bem melhor que amar Meu Deus Porque às vezes não consigo nem falar Com duas lágrimas, meus olhos vêm molhar É o sinal que tu estás neste lugar Oh glória Deus faz, Deus pode acalmar corações nesta noite Eu acredito que Deus trabalha com propósito, Deus não te fez entrar nesta live em vão Não, esses testemunhos que a gente contou aqui é Deus dizendo pra você, eu posso fazer alguma coisa Eu posso ir ao seu encontro, eu posso mover algo ao seu respeito Quando Jesus olha pra aquele menino Ele nem toca no menino, ele toca no esquife Deus vai tocar em alguma coisa Pra fazer alguma coisa ao seu respeito Pra fazer alguma coisa dar certo na sua vida Então vamos cantar Sol 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 Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição que é apagar a jama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um parquinho, os campos de exerção Descanse em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sobrando, mas é te adorando Que eu venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se forem tua presença Acalma o meu coração Oh glória Acredito que Deus está acalmando Corações Espera aí gente, fica aí Voltei Tem uns por cento, mas dá pra cantar outro Tô com vontade de cantar com você Tanto tempo que eu não canto com o discípulo Senhor, resolvi me dar uma Resolvi A Dani A esposa do Doninha Meu querido assessor Empresário Dani Assessorando a minha pessoa Deus abençoe sua vida Pastor Samuel Marques Vinícius Adriana Ixi, todo mundo Beijão Beijo pra todo mundo Mais mil pessoas Mas a gente faz isso Que não é isso Que lendo Tá Bia José Tá Vamos cantar Aquele Sossega Eu gosto de sossega Mestre Meu Deus Você nem é altíssimo Tira Mestre Isso Mestre Mar Se revolta E as ondas Nos dão Pavor Os céus Se revestem Tremos Um salvador Não se desistir Que morramos Podes assim Por mim Se a cada momento Nos vemos Se emprestas A surpreender As ondas Céu e mar Céu e mar Pois todos Soltem Ao meu mandar Sossegai 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 Por vós Estão Estou quase A surpreender A dor Que perturba Minha alma Amar Ao peço Peço Te veem Baneiro De ondas Do mal Que me cobrem Quem me fará Sair Eu pereço Sentir Sentir O meu pé As águas As águas Não podem Sossegai Sossegai Eita glória Sossegai Agora que chegou a bonança Chegou a bonança Em paz Seja de céu E mar Chegou a bonança Uma hora a bonança Sempre chega Mas é isso Minha bateria está acabando Foi bom trocar umas palavrinhas Experiências com vocês Sou feiosa Mas está boa Amém Deus abençoe a vida de vocês Todos Oficiais Isso aí? Todos Oficiais Deus abençoe Cada um de vocês A tia Ana A tia Marta Ama de paixão Ore por nós Ore pelo ministério Ore pela Dani Dani que está cuidando das agendas Cuidando das agendas Que o Senhor possa iluminar em tudo E ore por nós Deus tem feito grandes coisas Gente Deus tem feito Grandes Mostrado Grandes coisas Coisas assim que Ninguém diria Deus tem mostrado E eu sou feliz Que Deus Ele é um Deus que Nos preserva Deus Ele é um Deus que nos ama Deus Ele é um Deus que fala Nos avisa A Bíblia fala que não existe nada Que Deus não avise antes Aos seus servos e profetas Verdade Então assim Deus tem Consolado Deus tem Permitido Abater Deus tem permitido Mas tem consolado Também Então É benção demais Abreu e Lima Te amo E eu amo Abreu e Lima Eu amo O congresso ficou marcado Na minha história Eu amei aquele congresso Todos os congressos O Madego Como é que é o nome EBJ Gente EBJ Né mãe Minha mãe até brigou Que eu fui de maquiagem Para o IBJ Mas é porque eu estava Sem tempo de tirar E o pessoal fez uma polêmica Não é que eu falei Que maquiagem é pecado Gente Que eu que não gosto Imagina o polêmico É gostar de um negócio A gente gosta É pecado A gente não gosta É pecado A gente fala é pecado A gente se cala é pecado Então assim Foi apenas por causa De Porque realmente Eu não me senti bem Mas não Eu não me senti bem Ali no culto Entendeu Com isso A bíblia fala Que tudo é lixo Mas nem tudo convém O momento não era lixo Entendeu Não convinha Mas assim É isso aí E eu vejo muitas meninas Mãe Onde eu vou As meninas bem assim É Kemely Eu amei aquele texto Que você fez Aquele desabafo Eu fico feliz Que muitas meninas Se identifiquem Isso é legal Mas eu quero mandar um beijo Não é que as vezes assim A gente usa maquiagem Não é que não usa Mas é que assim As vezes tem um momento Pra usar Você tá num clipe Num negócio Uma festa Num casamento Não Que as vezes exige Algo a mais assim Né Que exige Você vai num casamento Você não vai num casamento De jeans De botina Você não vai Você vai com uma coisa Mais elaborada Então assim Num clipe exige de você Uma certa Assim Uma certa Por exemplo Deixar um ferro bonitinho É precisa É necessário Mas assim Aí no culto Já não é No culto Eu já não acho Que isso seja útil Num clipe É útil Uma festa É útil Mas eu acho Que num culto Isso não é útil Pra mim Não é útil Pra eu Kemele Mas assim Não tá dizendo Que é pecado Quem nos amém Se Deus não te incomoda Você é com o Espírito Santo Entendeu No meu caso Mas assim Agradeço a Deus Por todo o pessoal Da EBJ Pessoal da UMAdego Gente Meu que sensação Incrível Amei estar com vocês Pessoal da UMAdego Amei Mas qual congresso Que a gente foi Tanto congresso Maravilhoso Madego Norte Madego Leste Iporal Madego Sul É Tem outro congresso Sem ser o Madego Também O de Maceio Inconformados Eu não lembro o nome Todos Mas é Confagé Confab É umas siglas Que a gente não consegue gravar Mas todos os congressos Que eu tenho ido Eu agradeço a Deus Demais Pelo carinho De todos os coordenadores Mas assim Agradeço demais 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 Todos os jovens Que se identificam As vezes eu não posso Ficar pra tirar foto Não é porque eu não quero É porque não deixam Por conta do tempo Porque tem pastores Que querem jantar E não pode ficar esperando Todo mundo Mas assim As vezes a gente precisa Entender Mas assim Se fosse da minha vontade Mesmo eu ia Ficava lá o tempo todo Se chupa Todas as vezes Um avião Tem que pegar Isso Um voo Tem que pegar Não dá pra ouvir Toda a mensagem Porque tem que passar no hotel Arrumar os malos Tirar aquela roupa E só tem uma hora Pra pegar a roupa E ir pra outra cidade Tudo tem que explicar Eu sempre peço Eu as vezes não explico Gente Vou ter que sair mais cedo Gente Vou ter que E as pessoas As vezes não entendem Mas eu quero dizer Que é por isso Simplesmente por isso Quando eu não posso Quando a gente vai Em igrejas menores Dá Não existe Existe isso E assim Eu até recebi Algumas críticas A respeito Ah tá saindo antes Só que não sabia A situação E isso nunca aconteceu Comigo Eu já participei De vários cultos E assim Eu participo de culto Eu não vou para dar show Não Eu participo de culto E assim Eu fico feliz Todos os congressistas Todos Eu amo estar com vocês Vocês são bênçãos Mas boa noite Fica na paz Ontem nós estávamos em casa Hoje estamos em casa Amanhã estamos em casa E a partir do dia 17 Nós vamos estar em Recife Em Pernambuco É Recife Eu vou ficar do dia 17 Até o dia 25 Rodando lá Fazendo cruzado Então assim E em Pernambuco Eu tenho muita gente Que acompanha aqui o Ministério Assim como em São Paulo Assim como no Rio Então assim Quero encontrar vocês E eu vou estar postando as artes De onde a gente vai estar Tá bom? Um beijo no coração Como eu sempre termino dizendo Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Para cada noite Que você passou a ver Estúdio Augusto Que faz uma sobrancelha Que eu amo Eu amo quando ele faz uma sobrancelha Isso é demais É demais O trabalho dele é espetacular Estúdio Augusto De João Pessoa Quando eu vou Quando eu vou Todo mundo percebe Eu não sou uma pessoa muito vaidosa Eu pago Ele merece Porque o menino é muito bom E ele vai fazer um negócio Na minha sobrancelha Ele é maravilhoso Quero estar contigo aí Tá Vinicius Tá? Vinicius não Augusto Amo você Então beijo pessoal Fica na paz Todos vocês tá? Amo muito Vou aparecer mais vezes aqui Para a gente ter essa conversa Um pouco mais informal Mas ter essa conversa A todos os patrocinadores Na mãe Eu quero agradecer O pessoal da roupa Às vezes a gente não vem aqui Para falar Mas eu quero agradecer muito Elisa Custódio Senhorita Clé Essência Cristã Tantas outras Eu quero agradecer Vocês são bem Gente, tanta gente Me leva chocolate Eu até fiz um story Brincando, né? Com chocolate La crème O Felipe não gosta O Felipe disse que tá errado La crème Mas é o meu É o meu francês É como que é É como que é o La crème Ah, esqueci Ah, esqueci O avião Ele foi me zoando Ensinando como se fala Mas assim Bença de Deus E fica na paz, tá? Ah, o pessoal do Espada dos Cachos Amo muito Cuidando do meu cabelo É um desmax Obrigada, tá? Deus abençoe muito A vida de vocês Vocês são especiais Agradeço demais Todos os estados Que têm me recebido Com amor e carinho Fica na paz Fica tranquilo Sempre Na tranquilidade Na calma Beijão, tá? Vai lá ver live Hoje tem live no Face Foi benção Vai lá Beijão Tchau Tchau